Vamos dar continuidade. Então, quando eu cheguei hoje de manhã, eu vim tirar essas folhinhas amarelas que eu não gosto. Eu sei que tá chegando inverno, aí tô vendo essa aqui abrindo. Vamos aguardar. Mas olha que coisa mais linda, gente. Olha que perfeição. Valeu tanto a pena. Olha os detalhes dela. Que incrível. Ela é mais clarinha aqui, não sei se no vídeo dá pra ver, bem branquinha com essas riscas. E tá tão linda. Eu queria compartilhar com vocês essa beleza. Essa daqui tem tanta pétala que às vezes pra abrir ela dá trabalho. Mas deixa ela aí. Não é lindo demais? Mas tudo que nosso criador faz é perfeito. E eu não pensei em me deparar hoje de manhã com essa coisa mais linda do mundo. Aí tem gente que diz, ah, mas é uma cor comum. Pô, nem aí. Comum é se eu soubesse fazer, eu não sei. Então pra mim é extraordinário. Essa fofura lá no meio, enorme, das minhas plantinhas. Então é isso que é importante, ter paciência, viu? Porque se a gente não tiver paciência, a gente perde grandes oportunidades. Pra mim não tem sido fácil. Tá uma luta com o ácaro. Principalmente o ácaro. Ele, ultimamente, tem acabado com minhas plantas. Essa daqui, eu coloquei a estaquinha ali, ó. Aqui, deixando. Na areia. Toda vez que eu boto aqui nesse pote, as que eu boto aí, pega. Então agora vai ser a casa das estacas. E aí a gente tem que ir tendo paciência mesmo. Pra poder ter o privilégio de ver coisas tão lindas. Tá vendo? Eu queria mostrar pra vocês isso hoje. Essa lindeza que vocês conheceram hoje. Não tem nome ainda, não tá identificada. Nem essa aqui. Que é espetacular de linda. Essa aqui tá melhorando. Mas também quando ela floresce, não é só assim. É bem maior. Nossas simples lindas de sempre. E vou fechar o vídeo hoje com essa lindeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Pra que a gente possa sempre tá aí. Atualizando nossas plantinhas. Pra que vocês possam ver, tá? É um dos canais de roda do deserto mais. Que mais tenho tido dificuldade. Mas não tenho desistido. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um bom dia. Um beijo no coração de Deus. Um beijo no coração de Deus. Um beijo no coração de Deus. Um beijo no coração de Deus.